Puxa e rede na maré alta Vi a sombra virar espuma Puxa e rede na maré alta Vou-me embora ao nascer da lua Tanta gente se foi embora O que fica são as perguntas Puxa e rede na maré alta Também me vou ao nascer da lua Puxa e rede na maré alta Vi a sombra virar espuma Puxa e rede na maré alta Também me vou Ao nascer da lua Puxa e rede na maré alta Puxa e rede na maré alta Há outro jeito de viver Há outro jeito de chegar ao sol De não ser já morrer Mas eu falo por mim Mas eu falo por mim Mas eu falo por mim Há outro jeito de viver Há outro jeito de entender o amor De não ser já sofrer Mas eu falo por mim Mas eu falo por mim Eu falo por mim Há outro jeito de viver Há outro jeito de entender o sol Que não seja enlouquecer Que não seja enlouquecer Que não seja enlouquecer Mas eu falo por mim Mas eu falo por mim Mas eu falo por mim Eu falo por mim Mas eu falo por mim Mas eu falo por mim O dinheiro foi feito no seio De um tempo bom E assim os dias se vão E assim tocamos no mundo Do alto eu vejo Eu vejo a monção chegar Tempos de mágoa De prece de falha De ódio e rancor Não vejo Não vejo a serra Não vejo a serra Por conta da neva Não sei que está lá E assim os dias se vão E assim os dias se vão E assim vendemos mundo Correndo na contramão E contestando as multas E assim os dias se vão E hoje é o futuro Do alto eu vejo Do alto eu vejo A monção Do alto eu vejo A monção Chegar Do alto eu vejo Do alto eu vejo E aí Seja só De boa Preciso de alguém, pra me lembrar que flores têm espinhos Pra me dizer que esse é o caminho mais rápido pra lugar nenhum Preciso de alguém, pra me lembrar que vim e vou sozinho Pra enterrar meu corpo feito ninho, não posso ficar assim Preciso de você, preciso de você aqui Mas não quero dizer que morro por você O morro eu subo até o céu, até o fim Preciso de você, pra me entregar e dizer que sou mesquinho Pra me dizer que tudo é finito mais alto Não posso ouvir, preciso de alguém Pra me dizer que esse é o caminho Pra me lembrar que flores têm espinhos Preciso, não tenho ninguém Preciso, não tenho ninguém Preciso, não tenho ninguém